Tá vendo aqui, o garotinho, ele tá com seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Eu acho que ele vai ficar uns... Mano, ele vai ficar aí um filme. Ele vai ficar uns 10 anos aí, tentando chegar no global. É, vai ser tipo Fallen, né? Vai ser tipo Fallen, tentando chegar no global, né, velho? Olha. Caramba, velho. Pra quem não sabe, o garotinho, ele está ao vivo. E ele já tá no... Ele está no projeto do Prata até o Abalo, né? Acho que é isso. Porque ele tem que jogar, né, sozinho o MM. E a ideia dele é pegar global jogando sozinho o MM, igual muitos de nós aqui já fizemos, né, Liminha? Só que pra ele, eu acho que a barra é mais difícil, velho. E aí, é a sua chance, né, de quando for começar o jogo, startar e cair no time dele pra afundar ele, ou cair no time contrário pra acabar com ele, né, Liminha? E aí, é a sua chance. resso.